Olá, boa tarde! Começa agora mais um Manchetes Noticidade. Hoje você vai saber que este fim de semana, olha, tem prova do Enem, o Ensino Nacional do Ensino Médio. E aqui no Manchetes Noticidade nós vamos dar dicas para você ficar tranquilo e ir bem na prova. Vamos ver também que o Senai de Itu criou uma caixa para transporte de córnea para o banco de óleos de Sorocaba. Olha só que iniciativa bacana. E nós temos também prestação de serviço à saúde com o Renato Diniz. A exposição mostra aos adolescentes a importância do uso da camisinha. E também neste final de semana começa a vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. Tá ok, Renato? Daqui a pouco a gente volta. E além de tudo isso, nós começamos esta edição com uma boa notícia para a população de Itu. Chegaram hoje na cidade parte dos caminhões-pipa cedidos pelo governo do estado na tentativa de amenizar a crise da água. Ao todo serão 20 caminhões. 13 chegaram hoje e os outros 7 serão disponibilizados na próxima segunda-feira. Número que aumenta em 50% a capacidade de transporte de água. O total desses caminhões vai gerar em torno de 260 mil litros de água a mais sendo distribuído para as pessoas. A medida faz parte do contrato emergencial com a defesa civil do estado para tentar minimizar os problemas da cidade. Os veículos do convênio têm este selo e integram a frota da concessionária que abastece a toda a cidade durante a crise. Parte deles atende a casas como essa aqui, da Ana Paula. A mãe dela, de 70 anos, teve um problema de saúde na perna e precisa de cuidados especiais. Eu preciso da água para fazer a limpeza para não ter bactéria no local, mas tem o perigo ainda dela perder a perna. A população sofre com a falta d'água há pelo menos nove meses. Na última semana voltou a chover em Itu. Em quatro dias foram 135 milímetros de chuva. O que estava aí com 1, 2%, hoje já temos represamento em cerca de 15, 20, 25%. Com mais 150, 160 milímetros, nós estaríamos numa situação mais confortável. Diria que com 85, 90% da sua capacidade. Isso acabaria o rodízio? Isso tem grande possibilidade de acabar o rodízio. E a situação só deve melhorar ainda mais depois das obras de adução do Ribeirão Mombassa. Com as chuvas, pode atrasar um pouco essa adução. Porém, não é problema. Pode chover à vontade, não tem problema nenhum. A previsão é que em meados de janeiro, essa água já esteja sendo depositada aqui nessa ETA, nessa estação de tratamento de água. Exatamente. E a sexta-feira pode ter pancadas de chuva agora à tarde na região. Bom pra Itú, né? Sorocaba registra a mínima de 19 e a máxima de 33 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Itapetininga, a mínima de 19 e a máxima de 32 graus. Em Itupé, a mínima de 21 e a máxima de 33. Porangaba registra a mínima de 20 e máxima de 34. Em Jundiaí, a máxima de 32 graus. E um aviso aos motoristas. O tráfego para veículos está fechado no entorno da Praça Adolfo Hanikel, na zona norte de Sorocaba. O bloqueio é por causa de uma intervenção emergencial que é realizada pelo SAI. Os motoristas que passam pelo local vindos das ruas Comendador Oeter ou José Joaquim Lacerda precisam seguir pela Avenida Ipanema. Agentes de trânsito da Urbis orientam os motoristas e não há previsão para o término das obras. Uma pessoa morreu depois de ser baleada no bairro São Lucas, em Votorantim. Segundo a polícia, os tiros atingiram o peito e a nuca. A vítima já tinha passagem por porte ilegal de arma e desacato. Por enquanto, ninguém foi preso. O governador Geraldo Alckmin esteve hoje de manhã em Boituva para a inauguração de unidades habitacionais da CDHU. Em um dos prédios, o governador entregou a chave aos moradores. Foram inauguradas 178 unidades do Conjunto Habitacional Rafael Caetano da Silva, no bairro Água Branca. A área foi doada pela prefeitura e a construção foi realizada pela CDHU. A obra começou em janeiro de 2013 e faz parte de uma política para atingir 800 unidades até o fim do mandato. Alguns moradores foram sorteados em agosto e outras famílias estavam em áreas consideradas de risco. E atenção, papais e mamães, hein? Amanhã tem campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. E quem tem as informações da vacinação aqui em nossa região é o Renato Diniz. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Fernando. Olha, a meta do estado de São Paulo é vacinar 2 milhões de crianças contra o sarampo e 2,5 milhões de crianças contra a poliomielite. Sobre isso eu vou conversar agora com a Cátia de Luna, diretora regional de vigilância epidemiológica. Crianças de que idade precisam ser vacinadas? Boa tarde. Boa tarde. Então a faixa etária para as crianças que vão receber sarampo é de um aninho a menor de 5 anos. E as crianças que vão receber a gotinha, a polio, são crianças bebês de 6 meses a menor de 5 anos. A menor de 5 anos, aquela criança com 5 anos não precisa ser vacinada. Então essa criança com 5, 5 anos e mais não precisa. Onde que é feita a vacinação? Então, ela pode estar procurando todos os postos e aí amanhã, que é sábado, vai ter a oportunidade dos papais que trabalham, uma vovó, uma mamãe, poder levar nas unidades de saúde e até existirão outros postos que não são a sala de vacina. Importante levar a carteirinha de vacinação? Com certeza. Importante levar esse documento para que possa ser registrado então a dose. Algumas décadas não há registro nem de sarampo nem de paralisa infantil contraídos aqui no estado de São Paulo. Por que é importante essa imunização? Então, vamos falar de sarampo primeiro. Desde 2000 não temos aqui em São Paulo. Só que este ano nós tivemos 7 casos importados e o Brasil está tendo casos, principalmente concentrados no Ceará, mais de 500 casos, 514 casos. E a polio nós temos em outros países, como a Nigéria, Paquistão, Afeganistão. E aí, de repente, este ano, 149 casos. Então não dá para descuidar. Muito obrigado pelas informações. Estão reforçando o recado aos papais e mamães. Vacinação nesse sábado em todos os postos de saúde, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E a vacinação, a campanha, segue até o dia 28 de novembro. E olha, Fernando, daqui a pouquinho a gente volta para falar de outro tipo de prevenção, que é o uso da camisinha. Uma exposição que foi montada numa escola estadual. Mais tarde a gente fala disso. Fernando. Tá ok, Renato. Obrigado pelas ótimas informações. E olha só que bacana. O Senai de Itu criou uma caixa para o transporte de córnea para o Banco de Olhos de Sorocaba. Acompanhe a reportagem. As córneas precisam de todo o cuidado no manuseio até chegar na mesa de cirurgia. Uma mudança no transporte faz toda a diferença. Elas eram armazenadas nesta caixa de acrílico térmico. Mas o preço para o transporte e manutenção era alto, em média R$ 600 por produto. De olho na economia, o Banco de Olhos de Sorocaba encomendou uma nova caixa, 10 vezes mais barata. A versão de isopor tem um termômetro descartável, capacidade para 12 córneas ao mesmo tempo e o espaço para recipientes com 4 litros de gelo. A nova caixa atende a parâmetros do Inmetro e foi aprovada pelo Ministério da Saúde. Ela já pode ser usada pelo Banco de Olhos de Sorocaba. E em pouco tempo deve se tornar uma ferramenta importante para o transporte de córneas em todo o país. A ideia da Central Nacional de Transplante é disponibilizar esse modelo de caixa para as 27 centrais de transplante que existem hoje no país como modelo. E tensa-se até usar essa ideia para se desenvolver um modelo de caixa para transporte de órgãos. Essa é mais uma inovação desenvolvida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Itu. Esse produto nós começamos a realizar testes com caixas pequenas, com outro tipo de termômetro e aí fomos realizando testes e nesses testes foi verificado que a quantidade de gelo era insuficiente para manter a temperatura, que segundo a norma ela tem que ser entre 2 e 8 graus. Com esse modelo aqui, nessa capacidade de caixa, nós conseguimos chegar a 30 horas a córnea refrigerada entre 2 e 8 graus. Isso permite um transporte que já foi feito teste para o Rio Grande do Sul e se eu não me engano para Salvador também ela suportou normalmente esse desafio. Os estudantes e professores já criaram também um sistema em que um celular trava o carro roubado e também uma cadeira de rodas para a higienização de portadores de deficiência. A repercussão para nós nunca foi medida assim, foi maravilhoso quando tivemos a informação lá do hospital dos primeiros resultados, o trabalho sendo feito, da aprovação da Anvisa. Foi fantástico a gente imaginar que o que se faz em uma escola de educação profissional pudesse auxiliar a vida de tantas pessoas separadas aí pelo país. E outra boa notícia, depois de 4 dias internado no hospital universitário em Jundiaí, recebeu alta nesta quinta-feira o bebê que foi encontrado em uma lixeira na Vila Real em Várzea Paulista. Segundo a assessoria do hospital, a criança está bem e agora vai ficar sob a responsabilidade do Conselho Tutelar.